Música Estamos sempre a ouvir falar de redes sociais, mas sou capaz de explicar o que é isso? Eu vou tentar! As redes sociais são estruturas online na internet que ligam pessoas ou organizações que têm gostos, características e interesses em comum. E essas ligações podem ser muito diferentes. Amizade, trabalho, família. Hoje em dia, usamos as redes sociais por muitos motivos. Saber as notícias, saber as novidades dos amigos e família, para trabalhar e fazer negócio, por simples curiosidade. Por nos sentirmos sós ou para namorar. Estas redes são flexíveis e dinâmicas. Podem pôr-nos em contato com pessoas e organizações de todo o mundo e mundam constantemente. Às vezes, até é difícil acompanhar tanta informação. Mas atualmente, as redes sociais são indispensáveis na gestão dos nossos contatos. E acho que até se pode dizer que somos um bocadinho dependentes delas. Afinal, qual de vocês ainda não foi ao Facebook hoje? Um bocadinho dependentes do canal? Um bocadinho deve ter você e verdade? Um bocadinho de 진짜. Um bocadinho. Amém.